Defensores mirins da sustentabilidade. Podemos chamar assim essa turminha da EMEB do Ilho Mazieiro. Eles desenvolveram um projeto chamado Verde que te quero verde, um sonho sustentável. A ideia é chamar a atenção para a preservação da natureza. Mas afinal, por que é importante preservá-la mesmo, hein? É importante por causa que nós vivemos nela, sabe? Todos os animais que vivem nela, eles nos ajudam. Porque sem meio ambiente a gente não vive. Porque ele que dá o ar, a água e tudo isso. Teve apresentação de música, pinturas, esculturas e até uma maquete reproduzindo os rios que cortam a cidade. Geralmente os pais não gostam muito quando os filhos fazem arte, né? Mas essas foram mais do que aprovadas. Eles cobram a gente, né? A gente passa a ser cobrados, né? E isso é muito importante, porque isso aí traz pra gente que a gente vai esquecendo também no dia a dia do trabalho, nessa loucura, né? E eles passam por dizer, não, não, a gente tem que pensar no meio ambiente, né? Isso aí é muito importante. O projeto é realizado há mais de 10 anos na escola. A ideia surgiu depois que os professores perceberam que conscientizar os alunos desde cedo para a importância de preservar a natureza era uma necessidade local, já que a escola fica numa área predominantemente rural. Mas hoje, a ideia de meio ambiente foi ampliada. O meio ambiente não é somente a natureza, as árvores que me envolvem, mas a minha sala de aula, a minha mesa, a minha carteira, a minha parede. Segundo a professora, para moldar o adulto do futuro, é preciso sair da sala de aula. Por aqui, eles aprendem brincando que é preciso respeitar a natureza. É uma criação de personalidade e postura, postura cidadã. Então, como que eu modifico o meu trabalho hoje para que eu possa construir um adulto? Que eles atuem de maneira real dentro da sociedade.